E aí, boleiro! Beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Aziel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai pra mais um vídeo de Evoluindo ao Máximo, se você for novo no canal e não conhece a série ainda, galera. É uma série onde nós pegamos diversos jogadores, cada episódio tem um jogador diferente, e nós evoluímos até o máximo do potencial dele aqui no FIFA, inclusive acompanhando quais são os títulos que ele ganha, de quais competições ele é artilheiro, quais são os títulos individuais e por equipe de cada jogador. É bem da hora, então se você não conhece o nosso canal ainda, ou não conhece as outras séries também, dá uma olhadinha no card que vai passar na tela aí, depois que você vai conseguir conferir todas as novidades aqui do canal, beleza? E como vocês viram, pessoal, hoje chegou a hora do tão aguardado, Evoluindo ao Máximo, o Mbappé. Como é que você sabe qual é o próximo jogador que nós vamos fazer aqui a série? É votando lá no Instagram, pessoal. No meu Instagram é o robôzeocdb, eu sempre faço as votações. Hoje, pessoal, o vídeo deveria ser do Ansu Fati, mas só que como eu vou estar gravando esse vídeo aqui quase de madrugada, e eu tô tendo que gravar nas pressas, tá ligado? Que eu vou ter que viajar, cara. Então eu vou fazer de um jogador que eu tenho certeza que vai demorar menos tempo, porque o Fati tem o overall 70, se não me engano, então ele vai demorar muito mais pra evoluir que o Mbappé. Então o Fati deve sair na próxima semana, beleza, pessoal? Já que ele foi o que venceu a votação. E o Mbappé, que foi o vice colocado, vai acabar sendo hoje no lugar dele, certo? Próximo vídeo já é certeza ser do Fati, e aí eu vou fazer a votação pra saber qual vai ser depois dele, agora lá no meu Instagram, então corre lá, beleza? Então vamos lá, pessoal, Kylian Mbappé, francês, 20 anos, um dos jogadores mais meteóricos que eu já vi na minha vida, velho. Eu acho que além do Mbappé, só o Neymar eu vi ter uma carreira tão meteórica assim quanto ele. O cara com 20 anos já é campeão da Ligue 1, já é campeão da Copa do Mundo, já é campeão das Copas lá na França, já foi artilheiro por duas equipes, Monaco e agora o Paris Saint-Germain, e já é um dos melhores jogadores do mundo, titulado da seleção, titulado incontestável do PSG. Então tem tudo, galera, pra ser o Evoluindo ao Máximo com mais troféus, com mais títulos, e quem sabe até com mais bola de ouro, vamos ficar de olho, hein, cara? Porque nos Evoluindo ao Máximo que a gente faz com outros jogadores, o Mbappé tá sempre batendo na bola de ouro, vamos ver quantos ele vai ganhar e vamos ver se esse bicho vai conseguir ser um daqueles caras que batem o 99. Eu tenho quase certeza que sim, é mais questão de tempo saber em quando ele vai chegar no 99 de overall. Deixa aí nos comentários pra ver se vocês acertam. Qual é o overall que vocês acham que o Mbappé vai bater, cara? O máximo dele, com quantos anos você acha que ele chega no topo da carreira? Eu vou chutar aqui, um chute bem chutado mesmo, acho que com 25 anos ele bate os 99. Vamos ver aqui, porque tá começando o Evoluindo ao Máximo com o Kylian Mbappé. Seguinte, o valor de mercado dele é de 93 milhões de euros, logo de cara, só assim pra começar, né, velho? Já é um dos maiores valores de mercado de todos os jogadores do FIFA, né, impressionante. E ele tem aqui, como vocês podem ver, muito ponto de ritmo, tem 96 de ritmo, tem 90 de condução, 84 de finalização e tem um passe legal também. Então ele é um jogador de extrema velocidade, drible e também finalização razoável, né, um cara que sabe fazer gol. Vamos lá, vamos começar então a evolução dele. Lembrando que aqui, pessoal, o foco é no jogador em si. Então eu não vou ficar mostrando pra vocês contratações do Paris Saint-Germain, esse tipo de coisa. Vou só mostrando o time que ele vai jogar em cada temporada pra vocês irem conferindo, beleza? Então vamos nessa, esse é o time da primeira temporada e vamos ver como é que vai ser a primeira temporada do Mbappé. E olha só, saiu a lista dos indicados a melhor do mundo na primeira temporada. Por enquanto, não pinta ninguém do PSG, muito menos o Mbappé. Tem Griezmann, Messi, Agüero e Cristiano Ronaldo. E o grande vencedor, sem surpresas por aqui, foi Messi. O Messi chega à sua sexta bola de ouro, pessoal, e conquista o prêmio de melhor do mundo. Muito bem, pessoal, chegamos então no final da primeira temporada aqui do Mbappé, cara. Vamos dar uma olhada como foi a campanha do PSG, o time dele. O PSG foi campeão aqui da Copa Nacional, beleza? Conseguiu vencer o Montpellier na grande final. Lembrando que na França são duas copas, né, pessoal? Tem essa e tem essa daqui que é a Copa da Liga, né? Que é a menos importante. Mas não tem problema não, ganha os dois aí. O Paris Saint-Germain ganha as duas. E na Ligue 1, o PSG conquista o título também. Ali com bastante folga, dos 38 jogos, venceu 37, né, velho? E consegue 111 pontos aí na Ligue 1. Nesse torneio aqui dos campeões, né, que é a Supercopa, o PSG perdeu para o Reines, beleza? Então, é o único título que o Mbappé não ganhou aqui dentro da França. Na Liga dos Campeões, o time que caiu num grupo complicado com o Real Madrid, passou em segundo, mas nas oitavas papocou para o Bayern de Munique. Então, nessa primeira temporada, o Mbappé caiu ainda nas oitavas com o Paris Saint-Germain e não consegue o título inédito para o time aí da competição. Bem, vocês pediram para eu mostrar aqui as propostas que o nosso jogador recebe durante a temporada, né, cara? Então, olha só, ele recebeu uma proposta do Bayern de Munique, foi a única proposta que ele recebeu. 126 milhões de euros foram oferecidos pelo Bayern, não foi aceito. E o Mbappé, vocês estão vendo que ele já está com um valor de mercado de 130. Vamos dar uma conferida com mais calma. É, meus amigos, eu estou falando que o homem é um monstro, velho. Na primeira temporada, ele já evalui 3 de overall, bate 92. Já quebrou, já passou voando a barreira dos 90, certo? Ele, inclusive, já se igualou com o Neymar, que era o melhor jogador do time até então. O Mbappé vai valendo já 130 milhões com a valorização de 39%, beleza, pessoal? E nessa primeira temporada dele com a gente, ele já faz 38 gols e dá 10 assistências. Participação direta em 48 de 57 jogos, cara. 48 gols, né? Impressionante aí o desempenho do Mbappé, que já é um dos artilheiros do time. Ele perde só para o Neymar aí e também já é um dos caras que está na briga aí para ficar entre os primeiros de assistências. Perde só para o Neymar e para o Sarabia. Então, ele já é um dos protagonistas. O Neymar ainda é melhor do que ele aqui, pelo menos nessa primeira temporada. Ainda consegue ser mais influente, mas o Mbappé já alcança o menino Ney aí no nível de força geral aqui de overall. Na artilharia da Liga, o Mbappé é vice-líder. Olha, essa briga vai ser boa, hein, cara? Porque o Neymar também faz muito gol, né? O Mbappé foi vice-líder, né? O Neymar foi artilheiro e o Mbappé foi vice-artilheiro. Na Copa, o Mbappé não foi artilheiro. Na segunda Copa também não. E na Champions League, ele foi oitavo colocado com 6 gols. Eu acho que foi uma temporada boa do Mbappé essa primeira temporada dele. Ainda pode melhorar, sim. Ainda pode conquistar mais títulos com o time. Mas eu acho que ele já mostrou a que veio, né? Já se igualou e já se tornou um dos melhores do mundo aí. E um dos melhores do time. Então, vamos lá. Vamos para a segunda temporada. E já estamos prontos para essa nova temporada, pessoal. Tiveram alguns reforços aí na equipe do PSG. O Mbappé, o Mbappé, o Mbappé, com a saída do Cavani, que terminou o contrato com o PSG, né? Ele vai assumir ali a centroavância do time, certo, pessoal? Ele já vinha botando o Cavani bastante no banco nessa última temporada. E agora ele vai ser o centroavante de vez. Não vai ser mais ponta. Vai jogar lá espetado, que é a posição que ele mais rende aí o Mbappé em questão de gols e assistências. Vamos ver como é que vai ser, então, essa segunda temporada do garoto. E os indicados a melhor jogador do mundo, pessoal. Adivinha? Messi, Salah, Cristiano e ele. Kylian Mbappé, já na sua segunda temporada, está indicado ao prêmio de bola de ouro, hein, velho? E olha que ele não conseguiu chegar nem nas quartas de final da Champions na temporada passada. Impressionante. Vamos ver se ele vai conseguir ganhar. Mas não deu para o garoto francês, pessoal. Lionel Messi vence mais uma bola de ouro, conquista a sétima e é, mais uma vez, o melhor do mundo. Chegamos nós aqui, então, no fim dessa segunda temporada de Mbappé, pessoal. Vamos dar uma olhada. Mais uma vez, o Paris Saint-Germain é campeão da Copa da França. A verdade é que essas Copas da França, pessoal, é meio que a obrigação do PSG ganhar tudo na França. Praticamente isso, né? Então, ganhou a Copa e perdeu, olha só, perdeu a Copa da Liga, hein, perdeu pela primeira vez a Copa da Liga. Aqui no torneio dos campeões venceu o Lyon, então é o primeiro título do Mbappé aqui com a gente nesse torneio. E na Ligue 1, pessoal, o PSG é mais uma vez campeão, 108 pontos, dessa vez de forma invicta. Fez menos pontos, mas foi invicto, né? E aí o que seria melhor, hein? Ser campeão invicto fazendo menos pontos ou ser campeão perdendo um e fazendo mais pontos? Reflitam, é isso aí. PSG é campeão de novo, mas ao que interessa, né, pessoal, o grande objetivo do time ainda não foi alcançado. Nós tivemos o City como campeão e o Paris Saint-Germain, que na fase de grupos passou em primeiro de um grupo que tinha Borussia e Valencia, acabou passando com facilidade pela Lazio, 6x1 no agregado, mas nas quartas de final. Quarta de final, PSG e Barcelona já não traz boas lembranças, né? E aí aconteceu de novo, Barcelona vence 3x1 e passa, e a gente cai nas quartas na segunda temporada com o Mbappé. Mas tá escalando aos poucos, a primeira foi nas oitavas, agora foi nas quartas, né? Vamos ver. E o Mbappé já, ó, meu pai do céu, hein? O cara já tá batendo 95, hein, bicho? Sensacional, vamos lá. Agora que tem 22 aninhos, já é um dos melhores do mundo, já esteve inclusive indicado, né, velho? Ele vai batendo aqui 95 de overall. Como vocês podem ver, ele já tem 99 de ritmo, então ele já tá meio que no talo aí, em pique, em aceleração. Já tá correndo muito, é o jogador mais rápido do mundo já. Agora temos a questão da condução e finalização, que ele ainda continua evoluindo e ainda tem mais a evoluir. Impressionante, velho, o ritmo não cai, são 3 por temporada. Se continuar desse jeito, eu tinha apostado com 25, né? Se continuar assim, com 24 ele já tá batendo nos 99 e olha lá se não bater antes, né? E essa temporada foi magnífica, hein, cara? Ele passa a ser o artilheiro do time, né? Consegue roubar esses gols do Neymar, ó, o Neymar faz só 33 e ele faz 49, bicho. 49 gols e 17 assistências também é o líder em assistências do time. Virou um monstro o Mbappé, hein, cara? Virou um monstro. É uma das primeiras vezes que eu vejo, pessoal, o cara ter mais participação de gol do que jogos, cara. Ele faz 66 participações diretas em gol, seja assistência, seja gol, em 61 jogos. Impressionante aí o quanto jogou o Kylian Mbappé nessa segunda temporada dele aqui com a gente no PSG. Seguinte, na artilharia da liga ele não conseguiu ser artilheiro. Sempre tem um cara que faz mais, né, cara? Temos aí o Ossien na primeira colocação. Na Copa ele conseguiu ser o artilheiro da Copa e também conseguiu ser o artilheiro da Copa da Liga, beleza? Foi artilheiro nas duas Copas e vice-artilheiro no campeonato da Ligue 1. E na Champions League ele também foi artilheiro, só que ele foi artilheiro junto com outros 5, né, velho? Mas já pintou na primeira colocação, inclusive foi o que teve mais gols em menos jogos, né? Fez 8 gols em apenas 8 jogos e ninguém conseguiu essa marca. Então podemos dizer que ele foi até o mais artilheiro aí dos artilheiros. Então na segunda temporada o Mbappé já é artilheiro da Champions. Ele vai se isolando na primeira colocação de valor de mercado aqui do PSG e o valor de mercado dele já chega a 172 milhões de euros, hein? Cara, absurdo o valor de mercado que o Mbappé consegue chegar aí nesses 95 de overall. Ele avalui mais 32%. Sem dúvidas deve ser o jogador mais caro do futebol mundial, né? E mais uma vez nessa temporada, pessoal, o PSG teve a chance de vender o Mbappé. Dessa vez o Barcelona quis comprar, mandou 184 milhões de euros. Ainda nem sequer mandou o valor que pagou no Neymar, né, o PSG. Então o Barcelona já está tentando dar uma pichichada, mas mesmo assim não foi vendido, não. E é o seguinte, minha gente, já estamos aqui na nossa terceira temporada do Mbappé. Ele já está aqui com um time bem reformulado, bem melhorado. A gente trouxe aí Grimaldo, Lenglet, Bernadette também. Então o time está cada vez melhor aqui do PSG. Vamos ver se esse Mbappé com 95 já de overall vai conseguir levar o PSG ao tão sonhado título da Liga dos Campeões. E eu acho que se ele conseguir, ele consegue também a bola de ouro. Inclusive ele já é um forte candidato nessa temporada. Vamos ver no que vai dar, né? E aí é o seguinte, pessoal, nós vamos para a primeira renovação de contratos do Mbappé. Olha só, o saláriozinho do garoto vai para 490 mil euros, beleza? Temos os indicados da melhor jogadora do mundo, minha gente. E mais um ano nós temos aí o Mbappé. Dessa vez o Messi não está na disputa não, hein? Então eu acho que ele vem com um grande candidato aí ao lado do Dybala, Bernardo Silva. E de novo, Salah na briga. Muito bem, senhoras e senhores. 22 anos. Anotem aí, essa é a idade que a lenda, a futura lenda que o Mbappé ganha a sua primeira bola de ouro. E eu tenho certeza que é a primeira de muitas. Vamos lá. Mbappé pela primeira vez o melhor do mundo. Muito bem, chegamos então no fim da terceira temporada do Mbappé. Vamos lá, vamos ver como é que foi a temporada para o PSG. Já vi aqui campeão da Copa da França, né, pessoal? Enquanto isso, na Copa da Liga, mais uma vez campeão. Então, doblete nas Copas aí. Na Supercopa da França, campeão. E é só 3x0, é só surra, meu amigo, é só surra. Então, três títulos já. E na Liga, campeão. Mais uma vez aí, com 37 vitórias e uma derrota. Então, o Paris Saint-Germain consegue vencer só tudo. Tudo, tudo, tudo que podia na França. Por aqui, tudo normal, né, cara? Mas isso não foge tanto da obrigação, como eu disse para vocês. O que vai valer é aqui. Vamos dar uma olhada, então. É, mano, mais um ano e o PSG não chega na final da Champions. Dessa vez, acaba passando em segundo no grupo com o Tottenham, ali. E nas oitavas de final, perde para a Juventus. Então, assim, cara, continua a mesma questão de time, né? Continua a mesma coisa. Está pipocando na Champions League e precisa escrever a história nessa competição, né, mano? Mas em questões individuais, aparentemente, o moleque está voando. O Mbappé consegue chegar a 97 de overall, cara. 23 anos, 97, bola de ouro, tá bom? Ou quer mais? Esse é o Mbappé, minha gente. E aí é o seguinte, cara, ele vai chegando aí a 99 de ritmo, 98 de condução. Então, ele já é um cara aí mais driblador do mundo, um dos mais dribladores do mundo também, né, cara? Ali vocês estão vendo que a condução dele já foi a 99, controle também. A finalização dele já está em 99 ali também. Então, o cara já está se tornando realmente um melhor jogador disparado, tecnicamente, também, no futebol, né? Não só nos números aí de gols, assistências, mas tecnicamente. É tanto que os números dele caíram pouco, né, mano? Ele fez só 39, só entre aspas, né? 39 gols e 14 assistências, um total de 53 participações em 60 jogos. Foi muito influente aí no time mais uma vez, inclusive sendo artilheiro mais uma vez. Só que dessa vez o Neymar deu mais passos para gol do que ele, beleza? Ele teve uma média de 7,7. Temporada passada tinha sido 7,9, né? Curiosamente, na temporada passada ele não venceu tudo, mas nessa venceu. Mesmo assim, a média ficou um pouco abaixo. Isso na França, venceu tudo na França, né? O valor de mercado dele valoriza 29% e vai a 223 milhões de euros, minha gente. Espetacular a evolução do Mbappé nessa terceira temporada. E pelo andar da carruagem, né? Se ele continuar evoluindo 2, o auge dele será com 24 anos. Então ele vai chegar no auge de uma forma meteórica, muito rápido mesmo aí o Mbappé, cara. Na Liga ele não foi o artilheiro, foi o vice-artilheiro aqui na Ligue 1, beleza? Dessa vez. Já na Copa da França ele foi o artilheiro sim, mais um ano. E na Copa da Liga dessa vez ele não figurou. Na Liga dos Campeões o Mbappé dessa vez não ficou também lá na frente. Então é uma terceira temporada em que ele consegue... Eu acho que pela primeira vez, né? Se não me engano, o Mbappé não conseguiu. O PSG já, mas eu acho que o Mbappé não conseguiu na carreira ainda vencer todos os títulos nacionais de uma vez só. E dessa vez ele conseguiu ser campeão de tudo aqui na França. Só que tá faltando aquele título, né? A cereja no bolo. Vamos ver se vai vir na quarta temporada. E essa quarta temporada é a temporada de Copa do Mundo, pessoal. Olha só. A França conseguiu passar aqui em primeiríssima do seu grupo F. E conseguiu nas oitavas passar pela equipe da Grécia 3x0. Nas quartas 1x0 contra a Argentina, que virou uma freguesa da França em Copa do Mundo, pelo visto. Mas na semifinal perdeu para a Alemanha. No terceiro lugar, pelo menos venceram aí a Turquia 3x1. Então, a França de Mbappé foi terceiro colocado na Copa. E a Alemanha foi a grande campeã da Copa do Mundo. E temos o anúncio do melhor jogador do mundo. E é ele de novo, meu amigo. Kylian Mbappé. Começou, hein? Começou a enfileirar. Segunda bola de ouro na conta do garoto. Muito bem, senhoras e senhores. Nós chegamos no final dessa quarta temporada do Mbappé. Pintou final de Copa e pintou final de Champions, galera. É o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui, então, primeiramente na Copa da França. Por aqui tudo normal. O Paris Saint-Germain vence mais uma vez. Na Copa da Liga, o Paris Saint-Germain vence mais uma vez. E na Supercopa aqui da França, o Paris Saint-Germain vence mais uma vez. Vamos ver se ganhou a Ligue 1. Ganhou de novo, cara. E dessa vez, invicto e com mais pontos, né? Só tá faltando 38-0 aí pra gente fechar uma campanha perfeita aqui no campeonato francês. 112 pontos aí pro PSG. Então, mais um ano, o Mbappé vence tudo. Mas será que ele venceu tudo mesmo? Porque pra isso ele tem que ter vencido a Champions. Vamos ver agora. Não venceu ainda. Não foi dessa vez. O PSG deu um salto aí no seu tamanho, né? 18 pontos na fase de grupos. Nas oitavas, 5x2 no Leverkusen. Nas quartas, 3x0 no agregado contra a Juventus. Semifinal, 2x1 contra o City. E pela primeira vez na história, o Paris Saint-Germain disputa uma final de Champions. Só que pegou o gigante Liverpool e perdeu a final para o Liverpool. Mas tá no caminho certo, né, cara? Tá evoluindo. Já chegou numa final, coisa que não tinha chegado antes. O Mbappé tá começando a botar esse time em um outro nível, cara. Mas vamos ver. Eita, compadre. E chegou o monstro, hein, cara? Chegou. Quarta temporada. Bastaram 4 anos, pessoal. Apenas 4 anos para Kylian Mbappé chegar no seu auge. Chegar no topo da sua carreira. Tá aqui, ó. Bate 99 com 24 anos na quarta temporada. Já é um dos melhores do mundo. Função crucial, beleza? E aqui nas estatísticas dele, o Mbappé chega a 38 gols e 12 assistências, galera. Tem aí 51 jogos. Ou seja, 50 participações em 51 jogos. Impressionante. Mais uma campanha incrível. O valor de mercado dele valoriza 11%. Ou seja, tá chegando já na casa dos 250. Tá em 249 milhões de euros aí o Mbappé, beleza, minha gente? Na briga da artilharia da Liga, ele acabou sendo vice-artilheiro. Na Copa, ele também não figurou aí. Na Copa da Liga, ele não figurou. O Neymar foi o artilheiro. O Neymar continua também arrebentando, né, velho? Impressionante. E na Liga dos Campeões, o Manet foi o artilheiro. O Mbappé não figurou. Então, apesar de ter sido a temporada mais vitoriosa, digamos assim, do Mbappé. Já que ele venceu tudo na França e foi finalista da Liga dos Campeões. Não foi individualmente uma temporada que o diferencia aí de todos os outros, né? Vamos ver então se ele vai conseguir ganhar a bola de ouro. E a gente vai ver mais uma temporada pra ver se ele consegue ainda mais algum ponto de evolução. Porque eu tô curioso, cara, porque eu vou dizer pra vocês, mano. Se tem um cara que eu suspeito que pode conseguir quebrar a barreira dos 100. Eu não sei se dá no FIFA sem mod, né? Assim, no FIFA normal. É o Mbappé, velho. É o Mbappé. Eu não vejo mais ninguém que tem essa capacidade. Então, vamos ver se a gente consegue, né? Muito bem. Então, estamos aqui na temporada de número 5. Tá aqui o time. Só chegou aí o Bernardo Silva pro time titular de mudança. Vamos ver como é que vai se comportar esse PSG e o Mbappé também nessa temporada. Vamos ver se vai vir a terceira bola de ouro também, né? Bem, e a lista de indicados a melhor jogador do mundo já saiu. Nós temos o Bernardo Silva, que acabou de chegar aqui na lista. Tem o Sané, tem o Dybala e tem o Mbappé o próprio. Vamos ver se vai pintar a terceira bola de ouro seguida. E pintou o campeão! Tá aí! O Mbappé ganha a terceira bola de ouro seguida. Não é mole não, cara. Três anos seguidos eleita o melhor jogador do mundo. E bem, pessoal. Chegamos no final dessa quinta temporada. Pintou de novo o final de Copa e pintou o final de Champions. E de novo contra o Liverpool. Será que a história foi diferente? Vamos ver. Na final da Copa, nós temos aí PSG campeão da Copa da França. PSG campeão... Nem vi, mas já falei, tá ligado? Porque já é muito manjado. PSG campeão aqui da Copa da Liga, da Copa da Liga Francesa. E PSG campeão da Supercopa. Lá na Ligue 1, a gente tem o Paris Saint-Germain sendo campeão. Só que dessa vez com mais dificuldade, né? Só foram 32 vitórias só. Então ficou mais próximo ali do Lyon. Mas ganhou tudo de novo aqui na França. E agora pode vir o divisor de águas. Será que pela primeira vez o Mbappé conseguiu levar o Paris Saint-Germain ao título da Liga dos Campeões? E sim! Mbappé é campeão da Liga dos Campeões com o PSG na quinta temporada. Olha só, mano. Foi mais fácil o Mbappé ganhar 3 bolas de ouro do que o PSG ganhar a Champions, né? Demorou, mas saiu. Mas ganhou, né, cara? Vasco ali na fase de grupos em primeiro. Nas oitavas, 3x1 contra o Atlético. Nas quartas, 4x2 contra o City. Na semi, 2x1 contra a Juventus. E aí fecha essa temporada vencendo aqui o Liverpool 2x1 na grande final. Bem, e nessa quinta temporada é comprovado que o jogador não vai avançar dos 99, beleza, pessoal? O Mbappé, portanto, chega no seu auge aos 24 anos, na temporada passada, certo? E aí ele não consegue mais ultrapassar esses 99. Ele não consegue ganhar mais pontos em nenhum caso, ó. Apesar de ele, com certeza, ainda estar em uma idade de evolução, mas ele não ganha mais nenhum ponto. Ele estaciona aí. Então ele se torna um jogador com 99 de condução, 99 de ritmo, 96 de finalização e 89 de passe e 86 de físico. É um jogador completíssimo, né, cara? Impressionante o que se torna Kylian Mbappé. Então nessa quinta temporada dele, ele faz 42 gols, 20 assistências, beleza, pessoal? Então participa aí de 62 gols. Absurda a participação dele. E ele vai fechando aí o seu valor de mercado. Naquela casa, o valor mais alto que ele bateu foi 249 milhões de euros, beleza? Então é o topo que o cara consegue chegar aí em valor de mercado, o Mbappé. Em questão de artilharia, pessoal, nessa quinta temporada ele não consegue ser o artilheiro da Liga Francesa. Ele é o artilheiro da Copa, ao lado do Neymar e do Milik aí. Ele não é o artilheiro da Copa da Liga Francesa. Na Liga dos Campeões, apesar de ser campeão dessa vez, ele não conseguiu o título da Champions League. Vamos ver se ele vai conseguir a Bola de Ouro nessa temporada que ele foi campeão de tudo, né? Eu tô botando muita fé. Eu acho que ele é super favorito pra ganhar a quarta Bola de Ouro seguida. Então vamos lá, vamos conferir. Só um detalhe, pessoal, eu não estava mostrando pra vocês aqui propostas, porque realmente quando o cara chega em um determinado patamar, bicho, não tem time que queira, velho. O galera não manda mais propostas pro Mbappé, porque ele chega num valor de mercado tão alto que ninguém tem condições de pagar, praticamente. É, minha gente, nos indicados a melhor do mundo dessa quinta temporada, o domínio foi tordo do Paris, hein, cara? Ascense o Mbappé e o Bernardo Silva, além do Sané, ali na disputa por fora também. Mas antes da gente fechar aqui, eu tenho que mostrar pra vocês que tem um título que o Mbappé não ganhou, cara. É o seguinte, ele não conseguiu vencer a UEFA Super Cup. O Paris Saint-Germain perdeu para o Milan, que foi campeão da Liga Europa, afinal, então ele não conseguiu vencer a Supercopa da Europa. Não pinta Supercopa, mas pinta Bola de Ouro, pessoal. A gente vai se despedindo então aqui do Evaluindo ao Máximo com o Mbappé, com ele ganhando a sua quarta Bola de Ouro em seis anos. Inacreditável o que faz o menino Tartaruga Ninja, Kylian Mbappé, de longe. Como já era, eu confesso pra vocês, já era de se esperar, mas ele supera as expectativas. Realmente o Mbappé, ele é o cara, não é Evaluindo ao Máximo, que consegue ganhar esses títulos com mais velocidade, beleza, pessoal? O Mbappé consegue ter o auge da carreira aos 24 anos e consegue ganhar a sua primeira Bola de Ouro aos 23, né, cara? Então 23, 24, 25, 26 ganhando Bola de Ouro, Bola de Ouro, Bola de Ouro. Ele realmente é um cara totalmente fora de séries. Então, pessoal, em cinco temporadas de Mbappé, nós temos o seguinte, o garoto consegue ganhar quatro Bolas de Ouro, é isso mesmo. É porque, no caso dessa quinta temporada, ela meio que beira a sexta temporada, né, cara? Então é como se fosse em seis, nesse caso, a Bola de Ouro. São quatro Bolas de Ouro, uma Liga dos Campeões, eu achei que ficou devendo a Liga dos Campeões, porque ele tinha time e ele também é um jogador de um nível extraordinário, então dá pra ter ganhado mais, bateu uma outra final também, né? Mas aí vem, ó, cinco temporadas, cinco Ligue 1, cinco Copas da França, quatro Copas da Liga, quatro Supercopas da França. E a gente tem aí, como eu disse, a Champions e quatro Bolas de Ouro, né? Eu acho que tá bom, eu só acho. Então, o Mbappé realmente, ele se torna uma realidade, pessoal, ele se torna realmente um cara que tem o potencial de ser o maior, um dos maiores jogadores do futebol mundial. Não é à toa que nada mais, nada menos que o Pelé falou isso pra ele, que ele poderia ser, aí se continuasse desenvolvendo no potencial, um possível novo Pelé ou algo do tipo, né, cara? Então aqui no FIFA, ele vai chegando mais ou menos nisso. Se a gente fosse fazer um vídeo, a gente podia depois pegar o Mbappé e ver quantas bolas de ouro no total ele ganharia, né, cara? Mas aqui, como o intuito é evoluir ao máximo ele, vocês viram que na sua quarta temporada ele consegue chegar no auge da carreira, né? E aí a quinta já foi meio que só pra gente garantir se ele não ia passar de cem e tal, mas na quarta temporada ele já consegue chegar no auge. Lembrando que vão estar rolando algumas séries aí em cards, então tem aí reconstruindo equipes, aceitando todas as propostas, modo carreiras, tem muita série legal, tenho certeza que você vai curtir. E não esquece, se você não for inscrito, se inscreva aí pra não perder os próximos vídeos, ok? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do Evaluindo ao Máximo com o Mbappé, comenta também qual é os próximos que vocês querem ver, beleza? Um forte abraço pra todos vocês, até o próximo vídeo, até o próximo episódio do Evaluindo ao Máximo também, onde vai ter a votação lá no Instagram, não esquece, hein? Até a próxima, galera, um abração, tamo junto, valeu e fui! Evaluindo ao Máximo também!